Oi, João, uma boa tarde para você e para quem está nos assistindo. Para entender agora os detalhes da obra, eu converso com a Secretária de Saúde de Caçapava, Tatiana Amaral. Boa tarde, Secretária. Explica para a gente quantas famílias, pessoas devem ser beneficiadas com a obra dessa nova UBS e também de quais locais. Então, essa UBS, no Aldeia da Serra, ela vai... porque lá nós temos o Tataúba, que já abarca mais de 4 mil pessoas. E agora, com essa construção dessa nova unidade, alguns bairros, nós vamos redividir o território, porque o território do Tataúba ficou muito grande. Então, para a sua humanidade, realmente não comportava. Para um bom atendimento, para um prédio adequado. Então, com a construção do Aldeias, nós vamos ter 6 bairros beneficiados dentro daquela região, daquele território. 4 mil pessoas vão ser atendidas ali também. Vai ser um prédio totalmente novo, todo equipado, dentro dos padrões do Ministério da Saúde. Então, é realmente uma conquista. Nós começamos por lá, uma conquista lá no bairro e nós pretendemos expandir isso para todas as cidades, porque quando nós chegamos aqui, quando o governo Pétala chegou, nós deparamos com casas alugadas e não adequadas para o funcionamento de uma unidade. Então, hoje nós temos como meta construir as unidades de saúde e lá foi um primeiro passo. E quais são as especialidades que devem ser oferecidas no local? Como vai ser uma estratégia de saúde da família, nós vamos ter médica, o médico generalista que a gente fala, que é o médico que atende as famílias. Vai ter enfermeiro, auxiliar, é técnico de enfermagem, recepção. E nós temos também um programa que chama AMAB, que apoia a atenção básica e que também ele vai até as unidades, fazer grupo de fisioterapia, de terapia ocupacional, vai fazer atendimento de psicologia. E o prédio hoje, como são casas alugadas, como eu já falei, não comporta muitas vezes os atendimentos. Então, esse prédio também vai abarcar todas essas especialidades para atender melhor a população. Secretária, qual que é a estrutura dessa nova unidade? Também tem alguma novidade em relação ali ao local, as outras do local? Como é uma estrutura que vem dentro do padrão do Ministério da Saúde, dentro dessa unidade vai ter um consultório dentário, que na região hoje não contempla o posto do Tataúba, por ser uma casa alugada, não contempla hoje um consultório dentário, não tem espaço. Então, toda a região ali do Tataúba, Aldeias da Serra, eles têm que se deslocar até a Vila Menino Jesus, que é onde funciona o consultório odontológico. Então, realmente fica muito difícil a população se deslocar até lá. Então, já vai ter um consultório dentário ali, que vai ser uma grande conquista. E pelo tamanho da unidade, estamos pensando em talvez colocar dois consultórios dentários, tanto para o Aldeias da Serra, quanto para o pessoal do Tataúba, todos já ficarem sendo atendidos naquela unidade, para que realmente facilite para a população. Tá certo, secretária. Muito obrigada pela entrevista. Então, além da construção da nova unidade de saúde, também mais uma boa notícia para os moradores da região com esse consultório odontológico. Com essas informações, eu volto com você, João, aí no estúdio.